Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas, alunos, no caso, colegial, no caso também. Isso aqui é mais uma videoaula no meu canal, no canal do professor, tanto faz, assim, dando uso o canal mais pra instrumento, né, porque, tanto porque é útil, quanto porque, sei lá, vale a pena, e é bom deixar as coisas guardadas, assim, tipo, você não tem que ficar fazendo de novo, né, então é bom, né, mais uma vez só. Então, logicamente que dessa aqui é a primeira vez, então, se ficar muito ruim, a gente faz de novo uma segunda vez. Não agora, sei lá, uma outra vez, uma outra vez, nossa. É, sua professora é meio estranha, mas enfim. Essa aula aqui é a terceira ou quarta? Quarta aula, acho que é a quarta aula. A primeira foi a apresentação, depois a atividade, depois outra atividade, e essa aqui é uma culminância, entre aspas. É, o resultado da atividade que eu pedi pra vocês fazerem. A soma das duas atividades, na verdade. Atividade dois e atividade três. Atividade dois em questão foi a atividade que eu pedi pra vocês elaborarem uma frase com algumas palavras que eu... Eu ofereci pra vocês, né, como ponto de fuga, como inspiração. A segunda, a terceira, a segunda atividade, né, que foi três aulas. A terceira aula e a segunda atividade foi vocês me indicarem frases de pessoas famosas, ou frases que vocês quisessem citar de algum lugar. Poesia, filme, anime, frases do senso comum, do dia a dia. Qualquer frase já, digamos, conhecida. Que vocês não criassem, mas que vocês conhecessem. E falasse a contextualização disso. Tipo, é mais pra respeitar, né, saber de onde veio também, né, talvez pesquisar, não sei. Mas eu pedi essas duas coisas pra vocês. E agora, nessa aula aqui, eu vou fazer o círculo da existência, barra, teia da existência, barra, espiral da existência. Você pode já colocar um dos três nomes. A diferença de um nome pro outro é a complexidade, talvez a complexidade de apreensão do objeto, ou apreensão das frases. No círculo, a gente fica mais contido. E eu faço o círculo mais pra pessoas mais novas, no sétima, sexto, sétima série, sexto, sétimo ano. A teia, pra pessoas um pouco mais intermediárias, oitavo e nono ano. E a espiral pro colegial. No caso, como eu tô falando esse vídeo aqui pro colegial e com frases do colegial, então é a espiral da existência. Mas eu chamo de círculo da existência porque é o nome que eu dei mais genérico, é o ponto de fuga. É o nome mais bonitinho, é mais fácil de pegar. Eu acho. E é isso. Bom, tô meio com rinite hoje, então a minha voz talvez não esteja muito boa. O clima esfriou, né, e tal. Inverno. Então eu fico meio zoado do sistema respiratório. Mais embaçado. Eu tô aqui no nariz e tá uma trancada, tô zoado. Enfim, essa aula aqui então eu vou pegar uma frase de vocês. E uma frase que vocês citaram de alguém que já é famoso, uma frase já existente. Eu não vou mostrar pra vocês a frase, eu vou ler algumas aqui, dentre as que vocês me enviaram, e vou escolher. A qual eu querer. Na verdade eu vou ler algumas só, não vou ler todas. Mas aqui, tem por exemplo, essa aqui. Na verdade, por causa de eu ter dado palavras obrigatórias, pra vocês usarem como base, as frases ficaram meio parecidas. Que é interessante também. Eu tenho uma primeira frase aqui, por algum aluno, não sei se é aluno ou aluna, que me enviou, eu só peguei lá, copiei e colei. Que fala o seguinte. Tem uma outra frase também interessante, que eu copiei e colei aqui pra pôr, assim, como uma dessas que eu vou fazer agora, vou escolher daqui a pouco. A segunda frase é Apenas é preciso determinação para dar certo. Ou usar a mesma palavra, né? Apenas é preciso determinação para dar certo. E a terceira fala o seguinte. Confiança se conquista. Bem curto, né? Bem direto, né? Foi uma frase muito potente, muito sincera. Provavelmente com mágoas internas, né? Confiança se conquista, você tem que, tipo, merecer. E também peguei uma frase aqui, só uma só, que bate também, né? Com uma citação que um aluno pôs, que é no caso a do Carlos Drummond de Andrade, um escritor, um grande poeta, que viveu de 1902 a 1987. Eu não sei se isso aqui é de uma poesia, se é de uma entrevista, eu não pesquisei, não é esse o ponto. O ponto é que a frase é a seguinte. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Essa é a frase do Carlos Drummond de Andrade. E como eu fiz, acho que, uma aula, assim, também, para o sétimo ano, numa outra escola, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Espero que não fique tedioso. Se ficar chato, paciência. É, tipo, vocês não sabem em aula chata, vocês podem até achar essa aula chata. Mas eu, falando sinceramente, assim, como experiência particular de vários e vários anos de faculdade, vocês não têm ideia do que é uma aula chata. Vocês nunca fizeram uma aula de filosofia na faculdade. Às vezes, você fica quatro horas quase querendo morrer na aula, porque o negócio não acaba e é complicado e é chato. E você está lá e você aguenta o tranco e sai exausto. Então, se essa aula aqui estiver chata, eu estou te preparando para a faculdade, se vocês entrarem na faculdade, porque, dependendo da aula da faculdade, é um inferno. Mas, voltando, espero que não fique chato aqui. Vou falar primeiro da do Carlos Drummond, que é o famosinho, depois eu falo dos alunos. Talvez eu até faça um combo aqui, porque as fracias são muito parecidas. Eu não sei, eu vou pensar depois que eu fizer a do Carlos. Mas vamos lá. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Aliás, eu vou gravar a tela para vocês verem as frases que eu puse no bloquinho de notas aqui. No bloquinho de notas aqui, vocês podem ver comigo também, gravando a tela. Quer ver? É, vocês veem comigo. Acho que vocês podem ver. O tamanho não está muito grande, mas... Vamos ver se eu vou aumentar a fonte disso aqui. Não dá aumentar a fonte, acho. Ou dá. Olha o meu bicho de veterano que está vacilando. Dá sim, eu vou vacilar. 18, ok. Agora deve dar para ver melhor, né? Vou aumentar mais que 18. Vamos aumentar para... 36. Aê! Agora vocês enxergam perfeitamente, eu acho. Então temos essas frases aqui dos alunos, que foram compostas, né? Para apontar uma... Sim, para dar um espaçamento. E aqui a frase do Carlos. Drummond, de Andrade. Ou um grande poeta brasileiro. Então é isso, pessoas. Essas aqui são as frases. Essa aqui é a tela. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Eu não vou ficar gravando o bloco de notas, que eu acho meio exodo, né? Mas eu vou ler ele aqui. Então vamos lá. Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Esse é o Carlos falando. É uma frase dele. O que ele quer dizer com isso? Vamos pensar. Vamos pensar juntos o que ele quer dizer com isso. Ele está fazendo aqui uma delimitação. Ele está dizendo que você tem uma qualidade. A qualidade, no caso, é lutar. Lutador. Lutador é o ato de lutar. Se você luta, você é um lutador. Se você trabalha com isso, você pode ser, por exemplo, um profissional de luta. Pode ser um boxer. Um lutador de boxe. Pode ser um karateka. Pode ser um lutador no sentido não necessariamente físico. No sentido de perseverança, de força de vontade. Imagina uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Passa 4 horas, ou 3, 4 horas no transporte público. Tem filho. Tem que pagar as contas. Ganha um salário meio ruim. Tem patrão chato. O que essa pessoa é? Um lutador. Ela luta de maneira física. Ela tem lá, sei lá, ela bate no patrão dela com um soco? Não, né? Às vezes ela quer. Às vezes pode. Se ela fizer, será demitida. Enfim, não pode. Mas, digamos, se ele bater no patrão, ele também é um lutador. Só que daí ele pode ser, além de um lutador, um agressor. E aí tem leis. Aí ele é punido. Aí ele pode ser, por exemplo, preso. Demitido, provavelmente. E entre outras coisas. Então, mas aqui, só é lutador. Só a pessoa, a característica. Só possui essa qualidade. Essa característica é embutida em você. Por exemplo, você está escrevendo uma carta, você é um escritor. Ou um livro, você é um escritor. Você está lavando a louça, você é um... Alguém que faz tarefas domésticas. Um doméstico. Você está dirigindo um carro, você é um motorista. Está jogando futebol, você é um atleta. Entendeu? O lutar significa uma metáfora de empenho. Uma metáfora de muita vontade. De muita garra. Então, se você é um jogador de futebol. Mas aquele jogador de futebol corre muito. Que tenta, que se esforça, que faz as jogadas do melhor jeito possível. Ou se você está limpando a casa. E limpa muito bem, assim. Varra e passa pano. E tira o pó e deixa brilhando. Então, você está lutando contra a poeira, literalmente. Se você está jogando videogame. Se você é perfeccionista. E você quer adquirir todos os itens ali. Ou passar todas as missões em 100%. E, sei lá. Fazer uns jogos muito bonitos, assim. Depende do jogo que você está jogando. E você é muito determinado. E você tem, assim, essa aura de... De, sei lá. De vontade. Que as suas ações expressam essa vontade. Quer dizer que você está lutando. Só que aqui, a metáfora da frase, não é a luta contra o externo. Porque quando você está jogando bola, você está lutando contra outros jogadores de futebol. Quando você está jogando videogame, você está lutando contra, sei lá. Contra o sistema ali. Contra o jogo de videogame. Contra... Bom, o jogo. Não vou ficar me fazendo firula. Quando você está, por exemplo, como eu falei. Trabalhando e lutando diariamente. Você está lutando para ganhar dinheiro. Para, enfim. Ter uma vida digna. Para pôr comida na mesa. Porém. Aí que é um tanto estranho, né. É que para você lutar contra o externo. Primeiramente, você tem que lutar contra você mesmo. E essa é a inversão da frase. Se você é um lutador que não luta contra sigo mesmo, digamos. Não faz sentido. Uma coisa leva a outra. É como se fosse seis e meia dúzia. Se você está tendo um êxito. Externamente. Se você é um grande jogador de futebol. Um grande jogador de videogame. Um grande limpador de casa. Um grande trabalhador de alguma função. Um grande escritor. Ou uma pessoa. Não grande no sentido de ser grandioso. Mas grande no sentido de ser esforçado. Se você é determinado. Se você realiza, materializa as coisas. Com as suas mãos. Se você trabalha duro. Com afinco. Você não está lutando contra o exterior apenas. Como eu falei. É uma via de mão dupla. Se você consegue um, você consegue dois. É matar um coelho. É matar dois coelhos com uma cajadada só. Você joga uma flecha e atinge dois bichos. Será que você sabe usar flecha? Eu não sei também. Será que alguém usa flecha? Eu não sei. Acho que é devagando. Mas enfim. Só é lutador? Quem sabe lutar consigo. Então está se referindo a si mesmo. Ao seu ego. A sua motivação. Ao seu espírito. A sua força de vontade. A sua determinação também, é claro. Mas você está lutando. Você está lutando na sua luta. Não só para conquistar o externo. Mas está ganhando de si mesmo. Não é legal? Você luta com o externo para conquistar o externo. Só que quando você conquista o externo. Você acabou de derrotar você mesmo. É paradoxal. Você ganha o externo ao perder. Só que se perder. Significa que você... Alguma coisa negativa em você. Uma característica negativa. Seja peregr... Minha garganta está uma porcaria. Seja preguiça. Seja a... Seja, por exemplo, tédio. Seja a falta de ambição. Seja a ansiedade. Seja o desespero. O pânico. Às vezes, o sofrimento. Digamos que você está em uma situação de muito sofrimento. E fica paralisado. Tipo, não vai ter como pagar a conta. Vamos cortar a minha luz. O que eu faço, meu Deus? Aí, o que você faz? Também não sei. Mas se você é uma pessoa lutadora. Você vai atrás de todos os seus amigos. Pedir dinheiro emprestado. Para pagar a conta. Se você der sorte, eles emprestam. Mas não importa o resultado. O que importa é o processo. Você pode fracassar. Mas você ainda venceu. Venceu no sentido de quê? Que você conseguiu mexer. Andar para frente. Um passo de cada vez. Que você fez a coisa. Se tentou. O fracasso não é um problema. A motivação dessa frase do Carlos Drummond. É que vocês têm que tentar. Não só tentar. No sentido de fracassar ou de ter êxito. Mas de ter perseverança. De você pôr o corpo em movimento. Pôr a vontade em movimento. Então, você é lutador. Se você vencer assim. Se lutar contra todas as coisas negativas que te impedem de progredir. De avançar. E quando você consegue avançar. Você venceu a si mesmo. E você derrotou a si mesmo. Então, você perdeu e ganhou. Você perdeu no sentido de que você. Você não é mais aquilo que você era antes. Se você era preguiçoso. Agora você não é mais. Se você estava. Sei lá. Estressado. Ou. Ou. Sei lá. Com sentimentos negativos. E você superou isso. Você não tem mais sentimentos negativos. Você derrotou a si mesmo. Mas você também venceu. Venceu no sentido de quê? Você lutou contra você mesmo. E realizou alguma coisa. Agora. Realizar alguma coisa. Pode ser uma coisa só relacionada a você? Pode também. No sentido de que. Por exemplo. Eu sou uma pessoa que. Por exemplo. Estou com. Ah. Tem uma coisa bem minha mesmo. Eu quero ser uma pessoa que gosta de uma coisa que eu não gosto. Que eu quero superar. Por exemplo. Eu não gosto de vegetal. De comer. Cercos vegetais. Digamos. Eu não gosto de cenoura. Ou de. Alho. Ou de cebola. Mas eu sei que faz bem para a minha vida. Para a minha saúde. Para a minha vida também. Mas isso é a minha saúde. Eu vou lutar comigo mesmo. Vou. Através dessa luta. Vencer a mim mesmo. E vou me tornar um lutador. Através dessa frase. Porque eu só vou ser digno. Se eu vencer a mim mesmo. E se eu perder também. Porque em parte eu vou perder. Porque eu vou me alimentar de coisas que eu não gosto. Isso não tem nada a ver com o mundo externo. Tem a ver com a minha. Com a minha escolha pessoal. Se eu não comer cenoura. Cebola. Ou outros. Alimentos vegetais. Eu não vou morrer por causa disso. Eu não vou ficar doente por causa disso. Não vai acontecer nada de errado. Não tem nenhuma grande transformação. Eu posso viver assim. Eu posso viver comendo porcaria. Eu posso viver de alimentos que eu só gosto de comer. Posso. Mas em certo sentido. Eu estou lutando comigo mesmo. Num sentido negativo. Ou estou perdendo. Para. Para. Sei lá. Para um bem estar físico melhor no futuro. Ou no dia seguinte. Porque certos alimentos trazem certas qualidades. De bem estar. De nutrientes. De coisas que são boas para a saúde. Então. É muito ambígua essa frase. No seguinte sentido. Você vai lutar com você mesmo. Se você lutar com você mesmo. Você tanto vai perder quanto vai ganhar. É as duas coisas. É paradoxal. Você vai perder e vai ganhar. Depende do que você vai ganhar. E do que você vai perder. Se você por exemplo. Lutar consigo mesmo. Para comer vegetais que você não gosta. Você vai perder. A sua. O seu. Digamos. O seu. Você é mimado. Você vai deixar de ser mimado. Vai comer uma coisa diferente. Então você vai perder. O que você tinha. Que é ser mimado. Vai ganhar uma saúde melhor. Você é um lutador. E está lutando consigo mesmo. Nesse campo. E também seria muito engraçado. Do seguinte modo. Você não é lutador. Mas você é um derrotista. O que é um derrotista? Uma pessoa. Cansada. Uma pessoa apática. Que não vai atrás dos sonhos dela. Que não muda a realidade. Que fica assim. Submisso às coisas. Que fica. Esperando. As coisas acontecerem sozinhas. E você não é um lutador. Você não é um lutador. Mas você também pode. E aí é estranho. Mas também dá para inverter. E pensar do seguinte modo. Eu estou lutando. Para ser uma pessoa ruim. Eu estou lutando. Para nunca comer vegetal. Eu estou lutando. Para comer porcaria. Por quê? Porque você deseja mais. Comer porcaria. Deseja comer uma pizza. Uma lasanha. Algo gostoso. E que faça. Muita gordura. Que seja pesado. Mas não quero comer vegetal. Não quero nem relar em vegetal. Mas eu estou lutando. Comigo mesmo. Eu estou ignorando a minha saúde. Eu estou lutando. Para ter uma saúde ruim. Eu estou cedendo ao meu desejo. Então nesse sentido. Muito corrompido. A gente pode entender que a gente está lutando para se prejudicar. A gente se esforça ativamente para se prejudicar. Então você pode ser lutador lutando consigo mesmo para causar um futuro positivo. Ou você pode ser lutador lutando consigo mesmo para causar um futuro negativo. Autodestrutivo. Muitas vezes amargo e suicida. E muitas vezes rancoroso. Então é bem interessante essa frase. Ela dá muito pano para manga para interpretar. E como eu falei. Isso pode ser em relação a você mesmo. Pode ser. E normalmente a luta é em relação a transformação no meio. Digamos por exemplo. Que você quer comprar um carro. E você sabe que é caro. Muito caro. Tipo 50 mil reais. Mas você vai comprar um usado de 20 mil reais. Bacaninha. Um carro bacaninha de 20 mil. Você precisa do dinheiro. Então você vai lutar consigo mesmo. Porque você vai se esforçar. Trabalhar mais. Conseguir mais dinheiro. Fazendo as tripas do coração. Para você conseguir o que você quer. Que é um carro. Você vai lutar consigo mesmo. E vai lutar com o ambiente também. Porque você vai materializar. Através das suas ações. A posse do carro. A compra do carro. Vai efetivar. Porque você vai conseguir o seu objetivo. Então você vai lutar consigo mesmo. E vai lutar contra o ambiente também. Você vai pesquisar. Você vai ver se o carro é bom. Você vai pechinchar. Você vai. Depois que você ganhar. Você vai. Enfim. Vai lutar para a manutenção do carro. Para que ele não quebre. Vai cuidar do veículo. Então você vai continuar lutando. Para manter o que você tem. Então manter o externo. Então você pode lutar. Você vai lutar consigo mesmo. Para você se manter. Esse estado de espírito. De manutenção. Mas. Não é para você. Você vai lutar consigo mesmo. Por uma coisa externa. Por exemplo. Um relacionamento. Ou. Um bem estar no trabalho. Ou como eu disse. Coisas materiais. Você vai lutar consigo mesmo. Para conseguir conquistar uma coisa ou outra. É isso que o Carlos Drummond queria falar. Provavelmente não. Eu não sei qual a interpretação dele. Ele já morreu. Há mais de 30 anos. Mas. É uma interpretação válida. Acho que é. Entendeu. Então a pegada é. Vou estar falando aqui. O que é lutar. Qual o processo. Que é uma ação. No sentido de. 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 Você. Ter uma. Uma vontade. Muito forte. Sobre alguma coisa. Uma vontade que tenta conquistar alguma coisa. É como se tente. Tentar sempre expandir. Só que. Quando você. Tenta expandir. O primeiro adversário. Não é o objeto externo. Mas sim. Você mesmo. Então. Se você. Se entende. Como uma pessoa determinada. E lutadora. Você está lutando contra você mesmo. O seu maior inimigo. É você mesmo. E as vezes. O seu maior inimigo. É alguém que você ama. Então. Como eu disse antes. Você pode se prejudicar de propósito. Porque você ama se prejudicar. Então você luta para prejudicar a si mesmo. Ou você pode ser um rebelde. Então essa frase é mais ou menos isso. Ficou um pouco longa essa interpretação. Eu sei. Os vídeos de interpretação começam a ficar muito amplos. Porque as frases são muito boas. Vamos pegar aqui uma frase. Dos alunos agora. Vou gravar a tela de novo. Para vocês verem onde está o esquema. Para vocês não se perderem. Então as três frases dos alunos aqui. Precisamos ter determinação na vida. Que é muito parecida. Com essa aqui. É quase um sinônimo. Apenas é preciso determinação para dar certo. Também é um sinônimo. Quase um sinônimo. Confiança se conquista. Confiança se conquista não é sinônimo. Você pode usar por exemplo. Essas duas aqui. Como sinônimo. Ou quase uma coisa muito próxima. Com um entendimento muito próximo. É que interessante. Os alunos fizeram uma frase. Que bate com a frase do Carlos de Drummond. O Carlos de Drummond de Andrade. A frase bate bastante. Você precisa de determinação. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que é uma necessidade. Você ter vontade. Você mudar a realidade. Você agir. Entendeu? É muito próximo. De ser um lutador. Entendeu? Apenas é preciso determinação. Quer dizer que isso aqui é central. Para dar certo. Ou seja. Se você está lutando. Você precisa de determinação. É meio que uma expansão dessa frase. Elas te dialogam muito bem. Essas duas aqui. Então você tem uma expansão da determinação. E aqui o lutador é aquele que está tendo determinação. E ele está lutando consigo mesmo. No caso a determinação é voltada. Para... Como posso dizer? Para cruzar as fronteiras. Para expandir as fronteiras. Para conquistar novas coisas. Mas essas coisas são conquistadas com determinação. E elas dão certo se elas tiverem determinação. Então é preciso determinação. Agora se é apenas determinação. Apenas determinação. Eu não sei. Mas é preciso ter determinação. Aqui no caso de... Precisamos de determinação na vida. É uma coisa mais genérica. É mais abrangente. Só está dizendo aqui. Tipo um conselho. Se esforce. Se você se esforçar. Você é um lutador também. Então está tudo bem. Mas vamos pegar essa aqui. Confiança se conquista. É a frase mais destonante. Que não tem nada a ver com a do Carlos Drummond Andrade. Ou entre aspas. Não tem nada a ver. Vamos lá. Confiança se conquista. Eu não peguei a interpretação do aluno ou da aluna. Porque eu queria fazer a minha leitura. Então pode ficar muito parecido. Ou pode ficar completamente destonante. Todo mundo que interpreta. Interpreta de um jeito. Cada um tem um ponto de vista. Uma leitura. Não tem leitura errada. Tem leituras diversas. Mas vamos lá. Confiança se conquista. O que é confiar? Por exemplo. Se você pular. Digamos que está em um banco. Em uma cadeira. E você pula na cadeira. O que acontece quando você pula na cadeira? Você vai cair para o chão. Não vai? Gravidade. Gravidade é uma coisa confiável. Se você pular da cadeira 20 vezes. Você vai cair em direção ao chão. 20 vezes. Não vai? É uma coisa constante. É uma coisa que acontece quase 100% das vezes. Quase 100%. Por quê? Porque. Eu não vou tocar no 100%. Digamos que por exemplo. Você não seja um ser humano. E você entende o chão de um áudio diferenciado também. Depende. Tem muito complexo isso aqui. Porque. Eu não vou fazer essa parte. Senão eu vou estourar o vídeo. Eu vou acabar ficando muito filosófico. Vamos lá. Confiança. Confiança é uma coisa que tem uma tendência a ser constante. Por exemplo. Você confia que vai acordar todo dia depois que você dormir. Porque você até o momento acordou todo dia depois que você dormiu. Você confia por exemplo. Que se você. Está numa descida. E soltar o freio de mão do carro. O carro vai descer da ladeira abaixo. Por causa da gravidade. Novamente. Você confia em forças da natureza. São determinações. Você confia por exemplo. Que se chover. Vai. Vai molhar o chão. Ou que se chover. As árvores vão se sentir mais nutridas. Ou que vai. Depende da. Sabe aqueles negócios que fica na beira do. Da guia. É guia mesmo né. Junta água ali. Vira um córrego. Não vira um riachinho. Então. Confiança é uma coisa que se repete. Se chover. Na sua guia. Vai ter um riachinho. Por algum momento. Bizarro. Eu sei. Enfim. Confiança é uma constância. Você confia em você mesmo? Olha a pergunta. Como é que você descobre se você confia em você mesmo? Se você é constante? Você por exemplo. Confia que você vai. Digamos que é uma pessoa que quer se exercitar todo santo dia. Porque quer ficar forte. Ou quer ficar em forma. Digamos que está achando que está assinando o peso. Então você todo santo dia. Você faz uma corrida de 20 minutos de manhã. Corre sei lá. 2 quilômetros em 20 minutos. Vai até um lugar. Depois volta. Dá em média 20 minutos. Dá uns 2 quilômetros. Um ritmo meio lento. Não muito rápido. Para que dê de fato 2 quilômetros. Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa confiável? Você faz isso todo santo dia? Entendeu? É autoconfiança. Ou confiança em si mesmo. Porque uma coisa que é confiável. Em parte. Mas às vezes dá problema. Ligar o seu celular. Aperta o botãozinho de ligar. Ele liga. Se ele ligou. É confiável. Quer ver outras coisas. Que são confiáveis. Que são cotidianas. Por exemplo. São coisas bem banais. Tipo. Coisas corriqueiras. Se você se alimentar. Com arroz. Feijão. Alguma coisa. Você não vai sentir fome. A fome vai ser saciada. É confiança. Confiança biológica. No seu corpo. Você confia que seu corpo vai. Deixar de ter fome. Se você se alimentar. Do mesmo modo que é uma coisa confiável. Quer ver? Se você pegar um isqueiro. E tocar fogo num livro. É certeza. E é muito confiável. Que ele vai pegar fogo. Agora. Se você pegar um pedaço. De um garfo. E pegar um isqueiro. E tentar tocar fogo no garfo. É certeza. É muito confiável. Que ele não vai pegar fogo. Entendeu? Ah. Mas você toca fogo na parte de plástico. Tem garfo que tem parte de plástico. Aí pega fogo no plástico. Mas digamos que seja um garfo de metal. De alumínio. Tenta tocar fogo num garfo de alumínio. É confiável. Que ele não vai pegar fogo. Porque é uma coisa que segue as leis da natureza. Confiança. Ela se separa em leis da natureza. Confiança natural. E confiança social. Que é a confiança entre indivíduos. A frase fala o seguinte. Confiança se conquista. Ela está falando o que? Está falando de que. Seja na natureza. Seja na sociedade. Você precisa ser uma pessoa íntegra. Previsível. Uma pessoa constante. Uma pessoa que seja. Digamos. A palavra é. Muito. Muito. Correta. Muito. Com uma coisa. Uma pessoa meio fixa às vezes. Não tanto alienada em certo sentido. Mas. Se você pegar e falar. É confiável que. Se eu estiver. Com sede. Beber água do torneiro. Eu vou matar minha sede. Foi conquistada essa confiança. Foi conquistada por quê? Porque eu bebi água. Por anos. Por dias. Semanas. Meses. Enfim. E toda vez que eu bebi água. Matei a minha sede. Então é. Conquistado. Entendeu? Essa é a graça. Se eu pegar e falar de um. De uma amizade. Amizade. Por exemplo. O meu melhor amigo. Eu sei que ele. Me presta dinheiro. Quando eu preciso de dinheiro. A gente sai. A gente vai. Sei lá. Fazer alguma coisa na cidade. Eu não tenho dinheiro para comprar lanche. Só que eu sou uma pessoa confiável. Então. Ele conquistou a minha confiança. Por quê? Porque sempre que eu precisei de dinheiro. Dele. Ele me emprestou. E eu paguei de volta. Porque sou uma pessoa também confiável. Se eu não for confiável. Meu amigo pode emprestar dinheiro para mim. Sabendo que eu não sou confiável. Não precisando confiar em mim. Sabendo que vai ficar em dívida eternamente. Isso acontece também. Tem muita gente que é mão de vaca. Ué. Lazarento faz isso. E ele está confiando que eu sou confiável. Ele foi conquistado a não confiança. Mas ele continua emprestando para mim o dinheiro. Porque ele não quer. Não liga para a confiança. Ele simplesmente está tudo bem. Eu sou amigo dele. E eu gosto de você do jeito que você é. Você é um lazarento. Você não paga. Você me deve mais de 50 reais. Ou bem mais. Você me deve uns 500 contos. Nunca pagou na sua vida. E eu gosto de você mesmo assim. Porque você é estável. Você é confiável. No sentido de ser desgraçado. Ou seja. É constante. Você conquistou o meu carisma. Mesmo você não tendo nenhuma qualidade. Então. Também dá para dizer que a confiança. No fato de eu ser caloteiro. No fato da pessoa ser caloteira. Ou ser mão de vaca. É uma característica dela. Então é uma característica que funciona como assim. Assim como o garfo não pega fogo. Se o garfo for de alumínio. Assim como o papel pega fogo. Se você tocar fogo nele. É certo que o cara não vai apagar você. Ele é confiavelmente tranqueira. E você. Ele acabou de conquistar. Digamos que você não goste da pessoa. Porque ela é tranqueira. É mais normal. Então é. Ela acabou de conquistar o seu mal estar. Ela acabou de conquistar o seu rancor. O seu ódio. A desconfiança. É a confiança. Junto. É como se fossem as duas coisas ao mesmo tempo. A desconfiança. É aquilo que você confia. Você confia na desconfiança do outro. Porque o outro conquistou a desconfiança. Então o outro ele é estável. Ele sempre vai ser nesse sentido. Negativo. Lazarento. E nunca vai ajudar você. Ele é uma pessoa ruim. Entre aspas. Então é engraçado. A desconfiança funciona tanto para o sentido de que. Ah. O cara paga. Ou o cara é meu amigo. Ou o cara me empresta dinheiro. Ou sei lá. Quanto no sentido de apertar o interruptor. Vai ter luz elétrica. Também. Porque se conquista. Mais vezes queima. Então. Não acontece em 100%. Então. O que você faz? Você troca de lâmpada. Acontece também. Quanto no oposto. Exatamente por você saber. Que aquilo falha. Você. Aquilo conquistou a sua desconfiança. Aquilo conquistou a sua desconfiança. Quer dizer que você não aposta 100% na pessoa. É estranho. Aqui. É um pouco meio. Dá para eu expandir essa frase. Por quê? Porque até onde você aposta e assume risco. Entendeu? Se você sabe que a pessoa nunca vai te pagar. Você daria até quanto de dinheiro para ela? É um ponto. É uma pergunta. Se você sabe que a lâmpada vai queimar. Até que ponto você conquista. Até que ponto você confia nela? Entendeu? Ou seja. Você vai ter uma lâmpada reserva. Ou não. Isso se chama. Lidar com a diversidade. A confiança foi conquistada. Mas ela nunca é plena. Aquele esquema. Você nunca sabe. De maneira absoluta. Que coisa. Se as coisas são ou não. Confiáveis. Você aposta. Que vale a pena arriscar. Às vezes a aposta dá um prejuízo. Às vezes a aposta dá um prejuízo muito grande. Se você tiver um prejuízo muito grande. Você pode nunca mais poder confiar na coisa. Como por exemplo. Se você confiar no seu carro. E ele quebrar. E quando ele quebrar. Você sem querer causar um acidente de trânsito. E morrer. Tem que morrer. Senão não faz sentido. Aí você não pode mais confiar no negócio. Porque o negócio te matou. É como se a confiança fosse de 0 a 100. E fosse gradando ali. Em números aleatórios. Para mais ou para menos. E ela é conquistada. De acordo com a resposta do objeto. Se o objeto tem mais. De 10 vezes que eu uso o objeto. Ele funciona 9. Ele tem um alto grau de confiança. Se 10 vezes que eu uso ele. Ele funciona 2 vezes. Ele tem um baixo grau de confiança. Ele conquistou. 2 pontos de confiança. Ou ele conquistou 9 pontos de confiança. Você gradando ele com números. Fica muito fácil. Então quando vocês pensarem em pessoas. Gradem elas com números. Se vocês quiserem. Se vocês gostarem disso. Não sei se é muito legal fazer isso. 0 a 10. É assim que eu te dar nota na escola. Se a pessoa entrega exercício. Ela é confiável. Se ela não entrega exercício. Ela não é confiável. Ou se a pessoa faz tal coisa. Ou se ela é de tal jeito. Ela é confiável. Se a pessoa não faz tal coisa. Ou não é de tal jeito. Ela não é confiável. E nisso você medir a sua relação. Do como você se comporta em relação a coisa. A coisa. A pessoa no caso. Ou a coisa. Se for uma lâmpada. Não for uma pessoa. E é isso. Frase bem bizarra. Eu sei que não é tão fácil de debater 3 palavras. Ainda mais palavras tão aleatórias. Confiança e conquistar. Conquistar é território. É êxito. É você. É. É como se você tivesse. Posto uma bandeira na terra. Eu não falei muito de conquista. Eu falei mais de confiança. Mas conquistar é uma identidade. Entendeu? Por exemplo. Se eu falar uma coisa bem engraçada aqui. Tem um objeto. Ele não tem nome. Quando você dá um nome para ele. Ele acabou de conquistar um nome. Conquistou um nome. Sobre já ter uma utilidade. Ele conquistou a utilidade. Porque uma caneta. Ela conquistou o nome. Caneta. Se ela escreve no papel. Ela conquistou a utilidade. E escreveu no papel. Se a caneta virou. Por exemplo. Uma arma letal. E você matou alguém com a caneta. Ela conquistou a utilidade. De ser uma arma letal. É assim que funciona a realidade. Se a coisa efetiva a ação. E aquilo é um presente. É um presente de acontecer. Existe uma conquista. Então a conquista é quando. É presente para o passado. Está no presente e vai para o passado. O futuro nunca é conquista. O futuro é previsão. Conquista se dá no presente. Se você ganha uma corrida de automóvel. Se você ganha um jogo de cartas. Você conquistou alguma coisa. Quando você tem regras. E uma espécie de definição totalizante. Ou definição universal. Ou definição definitiva. Para ser redundante. A coisa ganhou um nome. Ganhou uma natureza. Ganhou uma realidade. Por exemplo. Digamos que. Você arrumou um emprego. Você conquistou um emprego. Aí quando você ganhou o seu primeiro salário. Você conquistou o seu primeiro salário. Quando você comprou com o seu primeiro salário. Roupas. Uma calça. Uma camisa. Você conquistou a calça e a camisa. Quando a calça e a camisa rasgou. E depois de um tempo. Ela conquistou um. Você conquistou um pano de chão. Por que você conquistou um pano de chão? Porque ela não serve mais para sair. Ela perdeu a utilidade dela. Ela pode ser uma vestimenta social. Então você vai usar ela para limpar a casa. Então aquele pano de chão. Que era uma camisa. Uma calça velha. Que rasgou. Conquistou uma outra utilidade. Uma outra função. Digamos que você jogou a camisa fora. Ou a calça fora. Ela conquistou o título de lixo. Porque ela não tem mais utilidade. Ela foi jogada fora. Ela conquistou o título de lixo. Não é interessante? Você pode pensar em você mesmo. Quando você ganhou um ano de idade. Você conquistou um ano. Quando você ganhou dois anos. Você conquistou dois anos. Quando você passou na... Agora você está no colegial. Quando você passou no primeiro ano do colegial. Você conquistou o primeiro ano do colegial. Não importa se você passou com cinco ou com dez. Você passou. Entendeu? Então conquista é uma palavra muito interessante. É muito legal mesmo. Uma palavra muito legal. A confiança é exatamente isso. É quando materializa-se o laço. O contrato. Entre uma pessoa e outra pessoa. Ou entre objetos. Entre relações. Como eu falei. Você pode confiar na lâmpada. Confiar na chuva. Confiar em várias outras coisas. E elas se conquistam. Porque elas se efetivam. A chuva. Quando choveu. Conquistou o fato de ser chuva. O sol. Quando nasceu. Conquistou o fato de ser o sol. E é assim que funciona. É bem ciclo. Porque é bem redondo. Sabe? É bem legal. Mas as pessoas. Essa aqui foi a aula de círculo. Teia. Espiral da existência. Para o colegial. Espero que não tenha sido um tédio. Espero que não tenha sido muito chato. O que vocês vão fazer com isso aqui? Vocês vão comentar o que eu falei. Essa atividade de semana é comentar esse vídeo. Desculpa. Se vocês não quiserem ver o vídeo. Só comentem a frase. Eu vou deixar as duas frases. Para vocês comentarem. Aí vocês comentam só a frase. Quem viu o vídeo. Comenta o vídeo. Quem não viu o vídeo. Comenta as duas frases. Que eu vou deixar linkado na atividade. Para ter alguma atividade. Porque senão eu ficarei meio. Ah. Não faço nada. Fique de boas. E tal. Mas é isso pessoas. Desculpa. Esse tendo é demais. Acabou por aqui. 4, 35 minutos. 35 minutos. 36. 6, 4, 36. Fala pessoal. Até mais. Até breve. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho